Todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e as medidas que o Ministério da Saúde vem adotando colocam claramente que não há risco de transmissão neste momento da doença no nosso país. Nós estamos reforçando as nossas ações de vigilância nos portos e nos aeroportos, identificando pessoas que venham dos países que estão afetados, que potencialmente tenham sinais, sintomas ou que tenham tido contato com casos para que a gente possa não só identificar e detectar precocemente, mas transferi-las através de unidades do SAMU para hospitais de referência num trabalho articulado das equipes da Anvisa. Mas acima de tudo nós estamos neste momento a pedido da Organização Mundial de Saúde cooperando com o esforço de fazer o bloqueio da transmissão da doença nos próprios países africanos que estão sendo vítima da enfermidade. Portanto, nós estamos não só mandando kits, são 15 toneladas de medicamentos, de material médico hospitalar, muito importante para auxiliar a Organização Mundial de Saúde. Nós também estamos fazendo uma doação, o Brasil está fazendo uma doação de um milhão de reais para a Organização Mundial de Saúde, porque a elevação do alerta que a Organização Mundial fez, ela tem um chamamento para que todos os países possam cooperar para que esse trabalho de interrupção da cadeia de transmissão nos três países acometidos tenha sucesso. E essa é a medida mais importante em âmbito internacional para que a gente evite uma transmissão pouco provável, mas que a gente evite uma transmissão em escala mundial. Olha, nós estamos nos preparando de várias maneiras. Em primeiro lugar, reforçando a nossa ação de vigilância nos portos e aeroportos através das equipes da Anvisa, mobilizando e destacando nas cidades que têm aeroportos internacionais, uma unidade do SAMU, um hospital de referência para que a gente possa, com condições de segurança, transportar possíveis pacientes, casos suspeitos, para que tenham um atendimento adequado e não se transforme em risco para a nossa população. Nós também elevamos o nível de alerta de operação do nosso Centro de Operação de Emergências de Saúde, no Ministério da Saúde, para poder acompanhar, a poder intervir imediatamente, caso algum caso suspeito seja identificado em qualquer uma das cidades do nosso país. Mais do que isso, também estamos preparados, através do nosso laboratório de saúde pública, a fazer a detecção diagnóstica dos casos e articulando de uma maneira muito consistente os municípios, os estados e a rede de atendimento para trabalhar no sentido de colocar o nosso país em condições seguras de atendimento a casos suspeitos. Quero também aproveitar para uma recomendação muito importante. Profissionais de saúde, voluntários, não devem participar de missões não oficiais nos países que estão tendo casos. O Brasil está disposto a colaborar com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde poderá enviar profissionais, se a Organização Mundial de Saúde assim entender e nos solicitar. Neste momento, essa recomendação é muito importante para que brasileiros não se dirijam às províncias, aos locais, aonde estão acontecendo os casos, a não ser em missões oficiais, com todas as condições de segurança, para eles próprios poderem desenvolver uma atividade de ajuda humanitária. O ministro, o governo avalia esse alerta da OMS? O alerta, a elevação para a emergência de saúde pública internacional, é um chamamento que a OMS faz para ter o apoio, a cooperação internacional, para poder trabalhar com bastante concentração de esforços e de recursos no bloqueio da transmissão dos casos de ebola nos três países hoje acometidos. E é por isso que o governo brasileiro imediatamente se dispõe a participar desse esforço internacional com a doação de 15 toneladas de produtos médicos, medicamentos, material de enfermagem, material hospitalar, e também com a doação de um milhão de reais para a OMS. E essas doações internacionais são importantes, porque se tratam de países pobres, as dificuldades na organização do sistema de saúde de fazer chegar atendimento médico aos pacientes com condições de proteção aos profissionais de saúde tem sido um fator importante na cadeia de transmissão da doença. E, portanto, essa ajuda internacional, essa elevação que a OMS faz, como já fez, por exemplo, em relação a outras enfermidades, inclusive há pouco tempo, é, na verdade, um mecanismo muito consistente que a Organização Mundial de Saúde tem de chamar os demais países membros da OMS para uma cooperação internacional e, como disse, para fazer a intervenção e a ação nos países onde estão ocorrendo casos e, dessa maneira, lá mesmo fazia a interrupção da cadeia de transmissão da doença, dando mais segurança em âmbito internacional. Ministro, o que vocês consideram, como é que vocês classificam casos suspeitos e qual é o procedimento que deve ser adotado a partir da identificação de um caso suspeito? Não basta, para um caso suspeito, ter apenas os sintomas da doença. É fundamental também que, além da clínica, a febre alta, fenômenos hemorrágicos, também venha de origem, ou seja, venha dos três países hoje que sofrem com os casos de ebola e também essas pessoas tenham tido contato com pacientes, com familiares, tenham participado de solenidades fúnebres ou profissionais de saúde que atenderam o caso. Então, é fundamental a gente associar a presença de sinais e sintomas com a origem dos casos, ou seja, o dado epidemiológico. Quero lembrar que o período de incubação da doença é de 1 a 21 dias, portanto, cerca de três semanas no máximo, a gente tem condições de saber se a pessoa teve ou não. Agora, a transmissão da doença não ocorre nesse período, ela ocorre apenas com a manifestação dos casos. Portanto, é um tipo de transmissão que também nos permite a identificação dos casos suspeitos com mais facilidade. Ministro, há um motivo para alarde ou para desespero da população brasileira? Em hipótese alguma, não há risco de transmissão da doença no nosso país neste momento. Por isso que é importante essa ação da Organização Mundial de Saúde. Nos países que estão tendo casos, a gente chama isso de uma primeira ação de bloqueio na transmissão das doenças, e nosso reforço das ações nos portos e aeroportos, por onde, muito remotamente, mas podem chegar casos suspeitos ou casos da doença. E nós estamos preparados, reforçamos as ações nos nossos portos e aeroportos, na nossa estrutura de atendimento, para poder trabalhar com segurança nessas circunstâncias. Ok?